Olá, meus queridos irmãos! A paz do Senhor Jesus Cristo! Essa rápida oração da manhã é para Deus abençoar o seu dia de trabalho. Você que trabalha empregado, você que trabalha em casa, você que trabalha numa empresa, você que precisa de uma bênção do Senhor na sua vida profissional, talvez você está desempregado, pode fazer essa oração também, porque Deus vai abençoar. Deus tem o melhor dessa terra para a sua vida. Talvez o inimigo tenha se levantado lá no seu local de trabalho, talvez você está desanimado, talvez você está frustrado, talvez as pessoas estão te perseguindo lá no seu setor de trabalho, mas eu vim te dizer, Deus tem uma bênção preparada para a sua vida. Você que trabalha na sua casa, você que é uma mãe de família, uma dona de um ar, confia no Senhor, porque Deus quer abençoar a sua vida também. Você que está muito estressado, Deus tem bênção para a sua vida. Deus quer transformar a sua realidade de vida. O inimigo tem batalhado para destruir os nossos sonhos. O inimigo tem batalhado para frustrar os nossos projetos. Mas eu vim nessa manhã te dizer, o Senhor tem uma bênção na sua vida profissional. O Senhor tem uma vitória preparada para você. Então, persevere em oração, porque eu estou vendo já, Deus abençoando a sua vida de uma forma sobrenatural. O choro, ele pode até durar várias noites, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o Senhor vai alegrar a sua vida. O Senhor vai mudar a sua história. Tudo aquilo que estava dando errado, toda inveja, toda palavra ao contrário, toda investida do inimigo, depois dessa oração, a sua vida vai estar brindada, porque Deus vai guardar você. Deus vai te livrar de todo o mal. Eu quero estar deixando um versículo para o seu coração no livro de Provérbios 16, e o verso 3 vai dizer assim, Confia ao Senhor, as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Meu irmão, minha irmã, devemos confiar no Senhor. Devemos colocar os nossos projetos nas mãos de Deus. Devemos orar a Deus e acreditar nele, porque Deus vai estabelecer a vitória na minha e na sua vida. Tudo aquilo que parecia estar dando errado para você, tudo aquilo que você já tentou e não conseguiu. Nessa manhã, eu vim te dizer, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai prosperar na sua vida, através do seu esforço, através do suor do seu rosto, lá no seu local de trabalho. Deus vai prosperar, Deus vai abrir as portas para a sua vida. Eu creio que você vai crescer profissionalmente. Eu creio que você vai prosperar. E talvez você está fazendo essa oração, e você está desempregado. Talvez você já colocou currículo, e não conseguiu uma vaga de emprego. Mas Deus vai abrir a porta para você também, porque Deus é fiel. Deus quer abençoar todos. Não perca tempo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque todos os dias, às 4 horas da manhã, tem orações novas aqui. Deus quer abençoar a sua vida, por completo. Deus quer abençoar a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida material. Então, Deus vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. Deus é verdadeiro. Deus é justo. Olha, coloca seus pensamentos em Deus, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural, porque Ele é justo, é perfeito. A sua vida, profissionalmente, nunca mais vai ser a mesma. Talvez o inimigo estava se levantando lá dentro do seu local de trabalho. Talvez o inimigo tenha usado pessoas para dizer que você não vai conseguir, para dizer para você que você não vai conseguir vencer, que você não vai crescer. Mas eu vim aqui te dizer, se você se esforçar e confiar no Senhor, a sua vida profissional vai ser uma bênção. Porque Deus, Ele é Deus fiel e verdadeiro. Deus, Ele é justo. Deus é perfeito. Deixa seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixa seu nome, o nome da sua família. Deixa também o like. Vamos orar, mas fique até o final para Deus abençoar a sua vida. Amantíssimo Deus, Eterno Pai, na oração dessa manhã, Senhor, eu coloco a vida dessa mulher em Tuas mãos. Eu coloco a vida, meu Pai, desse homem em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa prosperar, multiplicar, Senhor. Pai, quantas pessoas que nesse momento, Pai, estão indo para o seu local de trabalho. Mas eu cramo ao Senhor nessa manhã, Senhor. abençoe essa pessoa, prospere na vida dela, Pai. Não permita que o adversário venha fechar a porta. Pai, eu creio, meu Pai, no Deus de Israel. Eu creio, meu Pai, no Deus que é vivo e que é perfeito. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tem o melhor dessa terra preparada para a vida dessa mulher, para a vida desse homem. Senhor, eu creio, Pai amado, que ainda essa semana, o Senhor vai surpreender essa pessoa. O Senhor vai abençoar a vida dessa mulher, a vida desse homem, de uma forma tão grande, ó Pai, que essa pessoa não vai acreditar. Porque a minha fé, Senhor, está depositada no Deus que é vivo e que é perfeito, Pai. Quantas pessoas que nesse momento estão desempregadas, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai, que precisam de uma vaga de emprego, de carteira assinada. Talvez essa pessoa, Senhor, já até tentou, até foi atrás, mas não conseguiu. Eu cramo, ó Pai, nessa manhã de oração, em favor, meu Pai, de cada pessoa, ó Pai, que está orando junto comigo. Pai, talvez essa pessoa que está orando, Senhor, está pedindo a porta aberta para o seu filho, para a sua filha, para alguém da sua família, Senhor, que o Senhor possa responder a nossas orações com fogo. Que o Senhor possa dar resposta, Senhor, para tudo aquilo que a gente colocar nas tuas mãos. porque operando ao Senhor, ninguém impedirá. Pai, abençoe essa pessoa que está compartilhando. Abençoe essa pessoa, Senhor, que já enviou no grupo de WhatsApp, no grupo do Instagram, no grupo, ó Pai, do Facebook, Senhor, que o Senhor, Pai, possa abençoar, que o Senhor possa prosperar. Ó Deus, Deus, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Pai, que o Senhor possa, Senhor, destrancar tudo aquilo que estava trancado. Que o Senhor possa repreender toda a obra do inimigo, toda a obra do adversário. Pai, o inimigo tem lutado, Senhor, para colocar o desemprego. O inimigo tem lutado, Senhor, para fechar as portas. Entra com providência nesse momento. Entra com resposta, ó Pai. Entra, Senhor, nesse momento nas causas impossíveis. Tudo aquilo que é impossível para o homem. Tudo aquilo, Senhor, que foge do nosso controle. Tudo aquilo, ó Pai amado, que a gente não consegue controlar. O Senhor, meu Pai, tem um controle sobre as suas mãos. O Senhor é Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador do mar. Pai, que o Senhor possa abrir portas nesse dia. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida dessa mulher. A vida desse homem, ó Deus, Deus, aonde essa oração chegar, Senhor, que essa casa, que essa família seja abençoada. Aonde essa oração chegar, que portas, ó Pai, venha a ser aberta. Que vidas, ó Pai, venha a ser impactada pelo poder da oração. Senhor, eu creio, ó Pai amado, que o Senhor vai abençoar muito, Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai entrar e vai trabalhar de uma forma extraordinária. Eu tenho certeza, ó Pai, que nessa manhã de oração, o dia de trabalho dessa pessoa vai ser muito abençoado. Senhor, que o Senhor possa abençoar de uma forma grande. Que o Senhor possa abençoar de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa entrar com providência, trabalhar, prosperar, multiplicar. Pai, aonde, Senhor, o inimigo queria colocar destruição? Aonde, Senhor, o inimigo queria acabar? Eu tenho certeza que o Senhor vai dar vida e vida com abundância. Eu tenho certeza que a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma e o Senhor vai trabalhar na vida profissional dessa mulher, desse homem. Que Deus abençoe a sua vida.